Olá, amigo internauta, bem-vindo a mais um vídeo especial de UOL Jogos. Eu sou o Claudio Prandoni e aqui estou com a presença de Pablo Rafael. E aí, galera, beleza? Tudo bom, Pablito? Joia, Claudio. Bom, hoje a gente vai mostrar aí o RAID, um aguardadíssimo jogo de tiro da ID Software, que é a produtora dos clássicos Doom, Quake e até o Wolfenstein 3D. E bom, Pablo, o jogo ficou muito tempo em produção, né? É, foi um ciclo aí de uns cinco anos, eu acho. Caramba, é bastante tempo, né? É bastante tempo, né? Dá para fazer um grande turismo. Também levou aí gasilhões de anos. Também levou esse tempinho. Bom, a gente vai mostrar aqui o jogo. O Pablo já aproveitou bastante a aventura, já está bem adiantado. Amanhã sai a análise do jogo, né? Amanhã já sai a análise, exatamente. Dia 19 sai a análise em UOL Jogos. E bom, a gente vai aqui responder as suas perguntas, perguntas dos internautas, que você pode mandar aí pelo player da TV UOL, pelo Twitter, enfim, como você preferir, pelo player também no Ustream, da maneira que você achar mais conveniente. Bom, Pablo, antes da gente começar aí com a sabatina dos internautas, conta um pouco o que é o Rage. Bom, vamos lá. O Rage, como tu mesmo disse, né? É o mais novo jogo da ID Software, aquela do papo todo, os criadores do Doom, os caras que inventaram, certo? Tipo, inventaram. Não é que eles estavam lá quando começaram, não. Eles fizeram, inventaram os jogos de tiro. Então, se hoje você acha que tem muito jogo de tiro, a culpa é desses caras. É. Foram os que começaram a brincadeira. O Rage é um desses jogos com, sei lá, um futuro pós-apocalíptico, só que nesse não teve explosão nuclear, não teve invasão alienígena, nada assim. Esse é mais divertido, porque você, tipo, em 2036, isso é um fato real, um, vai ter um asteroide enorme que vai bater na Terra. Tá. Sério, tipo, a NASA tem sérios problemas daqui pra frente. E no jogo, o que acontece? Quando os caras viram, meu, ferrou, o asteroide vai bater na Terra. Eles selecionaram, sabe, sei lá como, o jogo não explica se foi sorteio, loteria, ou porque você era bonito, sei lá. Uma galera. Colocaram uns implantes cibernéticos, tipo o Deus Ex, nas pessoas. Uhum. E fecharam eles nos abrigos lá, subterrâneos, onde eles ficaram em criogenia, né, congelados lá, dormindo. E que, eventualmente, o negócio ia acordar eles quando, ó, o mundo tá bom agora, levanta aí, vamos lá, né? Tá. Passou o perigo. Tá tudo bem agora. O que não aconteceu, deu um pau na máquina lá, a maioria das pessoas morreu, porque o negócio parou de funcionar. Por sorte, a sua cabine, e de algumas outras pessoas que você não conhece, funcionou. Só que você acordou, tipo, 136 anos depois. Ou seja, você acordou quando você não deveria. Quando você não deveria. Na época errada. Na época errada, nesse mundo muito louco, onde você tem, tipo, mutantes e... Bom, já que eu gostaria de explicar um pouco da história, em vez de vocês contar como é o mundo, vamos mostrar aí pro internauta, um pouco desse futuro pós-apocalíptico e da ID. Eu posso dizer pra vocês, enquanto a gente joga, o que que não é. Não é um mundo aberto, como até eu imaginava durante muito tempo. É um jogo de tiro, tipo, bem estilo da ID, assim, uma coisa bem linear até. Ele disfarça isso com um sistema de quests, tipo de RPG até. E... Então deixa eu... Até uma pergunta aqui já dos internautas. Claro. O Rage, ele é um FPS com um pouco de RPG? Ou é um RPG com um pouco de FPS? Então, é um FPS com muito de FPS. E alguns elementos ali de RPG, o sistema de missões, a coisa de você procurar itens, construir coisas, conversar com gente. E também tem uns elementos de jogo de corrida. Olha aí, que é um negócio... Jogo de corrida? Sim, sim. Tipo, toda... Você não é que nem no Fallout, por exemplo, você sai caminhando, infeliz, aí pelo deserto. Não. Você tem um carro, vários carros, na verdade. Hum, esse bumerangue é uma das coisas mais legais do Rage. Sério. Vamos falar em detalhes sobre ele logo, logo. Isso. E você... É tanto combate veicular quanto corrida. Tanto que tem corridas. Tem um campeonato de corrida no jogo, bem legal. Bom, com isso aí a gente já respondeu a pergunta do... De quem aqui? Do Legend Leandro e também do sempre presente Felipe Stryker, né? Que aliás, também perguntou cadê o Guerra. Cadê o Guerra? Gente, o Guerra teve que ir para o hospital. Torçam por ele. Ele vai ter um neném? Sério, ele estava aqui até agora há pouco e ele teve que ir loucamente para o hospital. O Guerra teve dor de dente. É, ficou com medinho. Porque ele faz o jogo muito violento, amigos. É, e agora já quero emendar a outra pergunta do Dante Norris, que é uma pergunta que vale não só para o Rage, mas para outros jogões aí que estão chegando. Agora, antes de você fazer isso, deixa eu só mostrar, Nelson, que tem uma parte aqui que é bem legal. Ali, ó, que legal. Olha o tamanho da criança. Assim, você briga com esse gigantão. É tipo do tamanho de um prédio. Bom, ó, o Dante Norris aqui, em homenagem à sua camiseta. Boa. Pergunta, comparado com os grandes lançamentos que estão chegando, o Rage é uma boa escolha de compra? Bom, o Rage é um dos grandes lançamentos que estão chegando, né? Só que ele já chegou. E sim, cara, ele não é um jogo muito extenso, tá? Como a maioria dos jogos de hoje em dia, o Rage, sei lá, se você for um cara bom, assim, acostumadinho a jogar uns jogos de tiro, em algumas horas você, tipo, umas 10, 12 horas, se você não parar para fazer todas as missões secundárias, etc., você mata ele. Ele tem um multiplayer ok, um multiplayer cooperativo bem divertido. E, enfim, e é um jogo muito bonito, cara, em todas as versões. Tipo, aparentemente no Xbox, dizem que ele está mais bonito. Eu joguei as três e... Sei lá. Para mim, o jogo, tipo, não é tão diferente, assim. Hum, eles têm... Todos eles têm uns probleminhas das texturas demorarem um pouco para se formar. Isso que eu ia perguntar. De maneira geral, as pessoas reclamam de alguns bugs, né? Como das texturas, dos elementos se formando e tudo mais. Sim. Isso está em todas as versões ou tem alguma em que ele aparece um pouco mais? Cara, eu acho que no PC, no começo, o problema era maior, sabe? Aí saiu um patch, né? Saiu um patch. Dá para sair um patch novo também para todas as versões. É. Que vai dar mais uma melhorada. Mas tem coisas como algumas texturas em baixa definição, aquela coisinha que pode, às vezes, incomodar os jogadores, né? Mas que não afetam, assim, o gameplay, vamos dizer, né? Entendi. E de uma forma geral, cara, assim, nos consoles é legal que, bom, eu estava até comentando com um amigo nosso e queria saber sobre o Battlefield e tal, né? Você só precisa instalar o jogo, colocar o jogo e instalar, todos eles têm algum tipo de instalação obrigatória, tá? No Xbox ele vem em três discos, não é? Isso, e ele precisa de 22 gigas para instalar. 22? É tenso. Caramba! No Play 3 são 8 gigas e no PC depende, se você baixar no Steam é o jogo inteiro. É. Nossa, e por que é tão grande, Pablo? Principalmente por causa dos gráficos. Assim, o jogo é muito bonito graficamente, de verdade, como, sei lá, poucos que eu vi antes dele. Sei lá, eu acho que é um Uncharted 2, é um jogo que me impressionou com o visual como o Rage impressiona, sabe? Tipo, tudo é muito bem feito, é cheio de detalhezinhos e ele passa muito a sensação desse mundo aberto que não é aberto. Mas passa essa sensação, sabe? Ele te engana o jogo. Ele te engana muito bem. E eu acho isso bem legal. E você... Nessa missão, exatamente, o que você está fazendo? Cara, então, como eu te disse, esse cara, ele tem esses implantes cibernéticos, né? Outro dia, você me viu jogando e te mostrei que quando você morre, você tem um continuizinho rápido que é um defibrilador. Ah, é verdade. E nessa missão, assim, um cientista louco que eu conheci falou pra mim que, cara, eu posso montar um defibrilador melhor pra você, mas eu vou precisar aí de umas peças que tem num hospital num lugar muito sinistro. Um, se você topar ir lá buscar e aí, lógico, eu topei, né? Tá. O que é legal porque é uma missão que é um lugar muito sinistro que tem muitos monstros muito bacanas como esse gigantão aí, que é tipo o chefão da fase. E me diz uma coisa, essa é uma missão obrigatória ou ela é opcional? Não, essa missão é obrigatória, tipo assim, você tem que fazer. Como eu te disse, ele faz parecer um RPG, né? Mas assim, as missões principais elas são bem seguidas umas das outras. Você não tem muita escolha. Você não escolhe, ah, quero ser malvado, quero ser bonzinho. Não. Você segue um caminho que o jogo quer, né? Exato. desde a hora que você sai do seu abrigo nuclear ou, sei lá, anti-asteróides. Nossa. Ó, meio feia essa madeira quebrando, hein? Tem, tem umas coisas que ele não acerta muito bem. Olha, o Iago Borges, 123, pergunta aqui se o Rage pode ser comparado ao Dead Island. Tem meio outro jogo aí que você curtiu bastante. Não, o Dead Island é um RPG. É bem RPG mesmo. Por quê? Qual a diferença? Cara, o ritmo do jogo é bem mais lento no Dead Island. sabe? E o Dead Island é um jogo que você joga não FPS, é um jogo de primeira pessoa que você usa mais as mãos. É. Você distribui porrada, machadada, paulada nas pessoas. E o Rage é um jogo de tiro bem raiz, até, eu diria. Tipo, você vê que não tem isso de cobertura. É, é verdade. Aquele tiroteio moleque, não tem raiz. é ir pra cima, atirar com a shot ligando nas pichinhas. O legal é assim, eles se movimentam, os inimigos se movimentam de uma forma legal e tudo. E o jogo, pra galera que curte os dados técnicos, assim, ele roda aí a 60 frames por segundo, constantes. Constantes, ah, tá. O que é bem legal. Você nota isso. Ó, o Felipe Striker comentou aqui que o jogo parece uma mistura de Borderlands, Fallout e Metro 2033. Sim. Você concorda? Concordo e os caras da ID odeiam essa comparação, de verdade. Por quê? E todos esses jogos saíram enquanto Deus estava em desenvolvimento. É. Sabe, eu acho que a semelhança com o Fallout, e por que eles ficam bravos com a comparação? Ah, porque eles acham que o deles é super original. Mas sai depois, né? Sim, é que começou a fazer antes. Ah. Eu acho muito parecido com os cenários, a pegada meio jocosa, eu diria, até meio memorável dos personagens, sabe? Tudo meio, e me lembra muito o Borderlands, os postos de gasolina, sei lá, as coisas laranjas. É, é verdade, né? Vou droga. Tem um outro cara me atirando lá em cima, vamos lá, pegar ele com a Sniper, que sempre é legal. E aí, galerinha, headshot. Agora, sobre o Fallout, ele, pra mim, assim, ele lembra, mas ao mesmo tempo ele é, tipo, antítese do Fallout. Tudo que o Fallout tem de aberto, conheço gente que, tipo, ah, não joga o Fallout, o Elder Scrolls, essas coisas. eu tenho medo de me perder, eu não sei pra onde ir. Cara, aqui não, aqui você sempre vai saber pra onde ir. Por quê? O jogo, ele te indica bem? Ele te indica bem, quando você tá no mapa, na parte, vamos dizer, nas estradas ali, tem uma trilha que você tem que seguir. E aí, que você tem que seguir. Tchau. Obrigado.